Você sabe quem são as filhas da apresentadora Glória Maria? Sabe como tudo aconteceu? Fique no vídeo que vou te contar. A jornalista e apresentadora Glória Maria infelizmente faleceu nesta quinta-feira dia 2 de fevereiro, aos 73 anos, ela deixa duas filhas adolescentes. A repórter da Rede Globo era mãe de Maria de 15 anos e Laura de 14 anos, elas foram adotadas em 2009 após uma viagem de Glória à Bahia durante um trabalho voluntário em um orfanato de Salvador, a apresentadora se encantou com Maria depois de conhecê-la e se apaixonou por Laura, e o curioso é que ela não fazia ideia de que as duas eram irmãs biológicas. Foi então que decidiu adotar as duas irmãs, o processo de adoção durou 11 meses e levou Glória a se mudar de estado para ficar mais próxima das meninas enquanto a documentação tramitava na justiça, em várias reportagens ao longo da carreira jornalista falava que não. Tinha desejo de ser mãe porque preferia se dedicar ao trabalho. Em entrevista à Globo em 2018, a ex-apresentadora do Globo Repórter comentou que antes da chegada de Maria e Laura a maternidade era Sinônimo de jornalismo para ela, eu nunca quis ser mãe, o trabalho me preenchia, minha vida era perfeita, elas surgiram por acaso, eu nunca tinha pensado em ter filhos até que via as duas pela primeira. Vez e tive certeza que elas eram minhas filhas, isso é uma coisa que não sei explicar, afirmou ela em entrevista ao programa Encontro. Uma grande perda para o jornalismo brasileiro. Descanse em paz. Força às filhas e aos familiares de Glória Maria. Gratidão por assistir. Até o próximo vídeo.